Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanha e a gente vai comentar sobre o quarto, na verdade, sobre o vídeo 6 da Andréa Sorvetão, onde ela fala sobre o quarto episódio do documentário Pra Sempre Paquitas. Ela comentou muita coisa, foi o maior dos vídeos que ela fez, então eu vou fazer aqui uma passada nos pontos principais que ela abordou. E eu sei que vocês têm comentado bastante, eu sei que tem gente que não gosta dela, que acha que ela tem dor de cotovelo, que ela fala muito que ela puxa saco da Marlene, que ela quer puxar saco, tem gente que gosta dela, acha ela autêntica. Isso eu não vou mudar a cabeça de vocês, o que vocês pensam. Eu não tenho zero raiva dela, ou ranço dela, não tenho absolutamente nada. Aqui ela fala alguns pontos que eu achei bem pertinentes dela ter abordado, mas a gente não concorda com todos. E isso a gente está no direito de concordar ou discordar da visão que ela teve das coisas que foram mostradas. Então vamos, claro que cada uma viveu a sua história, eu não estava lá, mas pela minha visão de fora, nem tudo eu achei que era o bacana, comentou de uma forma bacana. A primeira coisa que eu vou falar é sobre, ela começa agradecendo a um colecionador chamado Márcio, que é o maior colecionador que ela disse de produtos da Xuxi, e ela prova ali que a boneca chiquita não tinha mesmo rosto ou menção ao nome dela, o que fez com que nem ela, nem nenhuma das outras paquitas da época recebessem royalties, ou seja, direitos autorais pela venda das bonecas. Então ela já tinha criticado isso em um vídeo anterior, eu tinha comentado, mas ali ela prova com um vídeo desse colecionador, então, mostrando a boneca. Ela vai lá e alfineta a Lana. A Lana é uma paquita de uma geração mais jovem que eu confesso que eu não acompanhei. Acompanha as paquitas mais ou menos até 93, 94 eu já não estava mais tão focada assim. E ela é uma paquita de depois e ela comentou bastante sobre podcasts que elas participaram. O que a Andrea quis dizer é que ela é um nome que sempre chama para polêmica e atenção, sempre dá vil falar o nome dela. Então, por isso, a Lana, que é uma pessoa que ela nem lidou e nem chegou a trabalhar diretamente, falou sobre ela num grupo que ela teria sido tirada porque tinha, por razões políticas, por razões homofóbicas e tal. Ela disse que isso é mentira, ela disse que ela nem estava nesse grupo com ela, que essa mina nunca esteve nesse grupo e criticou o fato de ela estar envolvendo ali o nome dela em algo que ela nem sequer participava. Ela alega também que falou sobre ela e o marido, que são cristãos, e ela pode dizer sobre o que eles pensam, sobre o que eles são. Eles são cristãos. Mas em nenhum momento ela alega ali, num vídeo, que ela destratou, maltratou ou tratou com alguma forma de homofobia alguém da comunidade LGBTQIAP+. Ela diz que essa faixa, ela não vai vestir, é algo que estão querendo assimilar a figura dela e do marido e que não é assim. Ela disse que ela tem uma, enfim, ela nem falou sobre ideologia, mas acho que a outra pessoa falou sobre ideologia de gênero. E ela disse que respeita todo mundo, mas que a religião dela, que ela é cristã, ele o marido, que ela não quis dizer com isso que ela desaprova ou tenha maltratado a comunidade, em palavras dela, tá gente? Ela disse que nunca fez o que disseram que ela fez, que foi desrespeitar os ideais humanitários das demais integrantes. Ela também diz que essa menina nem sequer estava no grupo e que ela fez isso para chamar atenção. No outro vídeo, eu confundi, porque na verdade ela faz uma piada interna, ela se referia a Ana Paula Almeida, a Pito Chito, e eu achei que ela se referia a Cátia, dizendo, Cátia, você puxou o saco da Marlene, né? Porque para ter ido na viagem internacional, e aí vocês me atentaram para isso, me alertaram, Rafa, não foi bem assim que ela disse, eu coloquei ali no Merrata. Nesse vídeo, a gente repara que ela tem uma amizade, um carinho com a Cátia, na verdade, não sei se uma amizade seria a palavra certa, mas ela tem um carinho grande com a Cátia Paganotti, e tanto que algo que a Cátia diz num podcast, que ela lhe diz que isso não aconteceu, e que acha muito difícil que isso tenha acontecido, é assim que ela exprime o pensamento dela. A Cátia disse num podcast recentemente, que a mãe da Andréia, que vivia sempre ali no meio, tomando conta de tudo, ela deixou de avisá-la de uma gravação, de alguma coisa assim, ou seja, ela fez meio, na visão da Cátia, na história da Cátia, a mãe da Andréia teria que ter ligado para ela para avisar de alguma coisa, e ela não fez meio que propositalmente. Ah, a Andréia rebate, diz que a mãe dela ia para acompanhar a alimentação dela, que a mãe dela ia para fazer crochê, mas ela jamais fez parte de produção para ter que ligar para as paquitas a visão de alguma coisa, que ela acha muito estranha essa história, não a chamou de mentirosa, aí a gente já vê que ela tem um carinho grande por ela, e disse o seguinte, disse, minha mãe tem 86 anos, se ela fez isso, ela tem a memória para algumas coisas, eu posso perguntar a ela, e deixou no ar. Aí ela vem com um podcast da Pituchita, com ela ela já trata de uma maneira diferente, não com tanto carinho nas palavras. Ela diz que mais uma vez tentam colocá-la, ela é citada o nome, aí ela diz que toda vez que ela é citada, inventam, aumentam coisas que ela não disse, e ela diz que ali, mais uma vez, a Pituchita tentou colocá-la como homofóbica, mas que ela não vai receber essa faixa, que ela não pertence a essa parcela da população que é homofóbica. Ela diz também que a própria comunidade LGBTQIA+, já veio pedir desculpas a ela por tê-la cancelado, e ela entende, e já entenderam que ela não é uma pessoa homofóbica. Ela reforça aqui que a ideia do documentário é da Joana de Carso. Ela fala muito sobre isso, ela diz que tudo bem que a Tatiana e a Catu, ou a Ana Paula Guimarães, fizeram o documentário com a Globo Play, mas que a ideia original realmente foi da Joana. Ela também reforça aqui o seguinte, em alguns vídeos teve gente comentando que ela era a X9. Ela alega o seguinte, gente, ela alega que ela ouviu nos corredores ali, elas falando sobre a tal da peça, mas que ela sabia muito por cima, que ela não sabia exatamente os detalhes. Porém, então, todavia, depois ela meio que diz uma coisa que ela sabia, né? Sobre as reuniões, sobre ter pessoas que eram com responsáveis nas reuniões. E aí ela entra numa faixa, que essa foi a que eu vou falar aqui, que eu discordei totalmente. Quando ela diz que todas elas já eram adultas por serem maiores de idade. Gente, ter completado os 18 anos, para a sociedade, é maior de idade. A gente sabe que a pessoa não tem maturidade ainda para tomar algumas decisões na vida. Eu sempre falo isso, a pessoa entra para a faculdade com 18 anos e nem sabe o que vai ser de verdade, ou se quer mesmo aquela profissão. Eu acho que tinha imaturidade delas ali, um medo muito grande. Medo que eu sinto que todas elas têm até hoje, gente. Tirando a Bárbara Bosch, que enfrentou a Xuxa, falou a Bessie, mas a maioria delas, e eu me coloco nessa situação também, porque a Xuxa tem um magnetismo muito grande sobre a gente, né? Elas trabalharam com ela, eu sempre fui fã. E muitas das vezes eu passo aquele plano com glitter, né? Cores de arco-íris aqui para ela, pelo carinho que eu tenho. Pela história da minha vida e tudo. Como fã dela, não a conheço no pessoal, só de fotos de shows e tudo que eu fui. Mas realmente eu sinto isso nas Paquitas e ela também chega a dizer ali que ela não é a X9, que ela fazia um quadro na época para o programa, mas que escutou o João falando sobre essa peça, mas que o que ela diz é que ela sabia que tinham responsáveis, que passarinhos contaram para ela nesses encontros. O que ela quer deixar claro ali é que já eram moças casadas, maiores de idade, a maioria só tinha duas com 17 anos e que ninguém mais era criança para não ter, então, tido maturidade de conversar com a Marlene a respeito disso, do que estavam sentindo. Gente, eu entendo, assim, que não tinha como mesmo, né? Elas foram ingênuas, mas elas também não mais teriam... Gente, a Marlene era muito gigante, muito grande, muito poderosa. Você não chega... Eu vou comparar uma empresa. Você não chega para o CEO e fala o que você pensa. Ah, mas eu estou sendo maltratada. Ah, mas a minha hora extra não está sendo paga. Ah, mas é injusto. Ah, mas o fulano foi promovido e eu não... Ninguém fala para o CEO, chega lá e fala para o CEO isso, bate na porta e fala isso. A gente não sabe a reação daquela pessoa, ainda mais uma pessoa que não é fácil de lidar. Então, aqui eu passo o pano, sim, porque eu acho que elas eram muito jovens e mesmo casadas. Casar não quer dizer nada, né, gente? Casar é porque tem ali um marido, mas que você está madura para a vida profissional, aí são outros 500. Estou falando isso como uma profissional de RH, tá? Que eu vejo muita gente que é bem jovem e, às vezes, até mais velha e não tem ainda maturidade para a vida, não. Bom, ela também chega aqui a dizer sobre... Que ela ficou surpresa da Catu e que disse que não acha que ela seja uma pessoa corajosa como foi colocada para ela na história, né? Ela chega a falar, não, você foi muito corajosa de não ter ido naquele final. Ela fala, não acha que você seja corajosa. Eu acho que coragem seria ela ter chegado na Marlene e ter contado o que estava acontecendo, né? E, além do que, ela alega também que todas elas já sabiam que iam sair porque já estavam mais do que na idade. Algumas já tinham até passado a época. Então, todas elas sabiam que ela era a última cartada para ganhar uma grana em cima. E ela diz que acha que o João Schiller também sabia que elas iam ser demitidas e que, portanto, esse adiantamento viria bem na hora certa. Então, ela depois fala também sobre a tal cena do julgamento. A cena do julgamento que ela chama é uma cena que está todas elas... Todas não, menos a Cátia, né? As sete sentadas com a Xuxa e ela diz o seguinte. Ah, se a Marlene não estava, não podia ter sido feito daquele jeito, né? Apareceu uma inquisição e, sem ela, eu não achei que foi bacana. A Marlene foi convidada, como a gente sabe, ela não quis participar desse, só participou do da Xuxa. Porém, entretanto, todavia, eu acho que a maneira que foi feita deu para ver como a Xuxa estava incomodada, como a Xuxa percebeu o erro dela. Eu, pelo menos, senti desse jeito. Agora, ela alfineta a Marlene, que diz que... Como é que ela não sabia que era a filha, né? A filha, a mãe da Priscila. Ela chega a dizer isso. E ela também diz que as pessoas tinham muito medo da Marlene e da Xuxa. E aqui ela entra num quesito, gente, que sempre foi muito falado, nunca comprovado até onde eu sei, que é o romance entre Marlene e Xuxa. Eu fiquei a entender que quando ela fala assim, ah, ela tinha uma sintonia muito grande, né? Coisa que eu nunca vi. Para mim, pode ser que na minha visão eu esteja aqui, né? Puxando para o outro lado. Eu entendi que seria uma coisa que todo mundo desconfiava e que talvez fosse verdade. Eu não sei se é verdade. Não estou dizendo que foi, mas que todo mundo sempre falou e fala até hoje, porque as duas tinham um caso uma com a outra. Todo mundo fala, mas que a sinergia delas era grande. Isso era bem óbvio, tanto que durou esse tempo todo. Essa reação no sofá também. E ela chega sem dizer que acha que não foi a Kátia, mas ela não dá a entender quem é que foi. Muita gente achou que tinha sido a Ana Paula. Eu mesmo também achei. Mas ela não fala exatamente quem ela pensa que é, não. Ela critica a Xuxa de querer achar uma culpada, quando na verdade ela também é. E sem a Marlene ali também ela acha que não é adequado fazer essa santa inquisição. E para finalizar, gente, ela chama de ingrata todas as meninas, porque ela diz que todas é, muitas delas têm mais de 40 anos e vivem de ser paquita até hoje. Muitas delas foram encaminhadas após saírem de ser paquita pela Marlene para outros lugares. A Xuxa não foi a pessoa que encaminhou, foi ela. Então ela ainda tentou fazer com que ela tivesse uma carreira. Então ela acredita que se estava tão ruim desse jeito, por que elas queriam continuar e por que muitas ainda voltaram? Fica aí esse ponto de interrogação que a Andrea abre e que eu entendo que é igual relacionamento tóxico, né, gente? Você às vezes está com uma pessoa, todo mundo fala, mas esse cara é uma bosta. Esse cara não vale nada, esse cara está te traindo, esse cara não sei o que lá. E você continua com aquela pessoa que você é tão louca por aquela pessoa que você acha que tudo vale a pena. Então eu acho que tinha um encantamento muito grande pela Xuxa. Tinha um encantamento também, lógico, pela parte monetária, que para muitas delas era muito bacana. E tinha esse medo, admiração da Marlene, vamos colocar assim, né? Ela também diz que a Marlene devia fazer um documentário, eu também acho, mas eu acho muito difícil, né, que isso saia. Então é isso, gente. basicamente o que ela fala nesse episódio. O que vocês acharam? Coloca os comentários aqui, eu vou ficando por aqui. Beijo grande. E aí, gente, foi. E aí, gente, foi.